Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro, e esse é o Alba News, com as principais notícias para você começar o seu dia sempre bem informado. Confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Globo, governo acelera a concessão de Santos Dumont e Congonhas. E no jornal Folha de Pernambuco, IOF, como o imposto mais caro afeta a economia. O destaque agora para as manchetes dos jornais aqui da Bahia. No Jornal à Tarde, o foco é Bahia é o estado nordestino com mais refugiados. A capa do Jornal Correio traz, após dias em estado de alerta, vulcão Cumbre e Viédia entram em erupção nas Ilhas Canárias. Chance de tsunami é remota. E no Tribuna da Bahia, Covid. Salvador aplica primeira, segunda e terceira doses nesta segunda. Confira agora as notícias internacionais. O britânico The Guardian traz na capa. Espanha, vulcão das Ilhas Canárias, entra em erupção enviando lava em direção às aldeias. No norte-americano The New York Times, média de mortes diárias passa de 2 mil nos Estados Unidos. E no francês Le Monde, eleições legislativas na Rússia. O partido do Kremlin lidera após uma votação marcada por fraude. Vamos à previsão do tempo para hoje na capital baiana. Salvador terá sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 21, máxima de 30 graus. A gente volta a se encontrar amanhã com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom começo de semana e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí